Salve, seguidores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito, muito legal! Porque nós estamos novamente com a... Maria! 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 E hoje o vídeo vai ser muito, muito legal porque nós vamos brincar de... Sussurro! Sussurro! Mas antes de tudo, antes de começar o vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal de ativar o sininho de deixar o seu like e de comentar aqui ideias de vídeo que vocês querem ver no canal! Então, gente, comenta aqui ideias de vídeo que vocês querem ver no canal e também a gente tá com a meta de... Mil inscritos! Então se inscreva, gente compartilha pras pessoas se inscrever ajuda a nós a bater essa meta que não vai fazer uma coisa muito doida quando a gente bater essa meta Anota isso aqui que eu tô escrevendo E é isso aí, gente Agora a gente vai passar pro vídeo! Então let's go! Solta a vinheta! Uhuuu! Então, gente, o jogo vai ser assim Eu e a Marina vamos falar pra Maria uma palavra igual a gente brincou aquela vez do fono de ouvido vocês lembram? No vídeo que a Marina tá colocando aqui pra vocês Então ela que é a nossa próxima convidada Então ela é a nossa próxima convidada mas falou pra vocês que ia convidar mais gente porque ficou muito engraçado aquele vídeo muito legal Então hoje a gente vai colocar o fone nela e eu vou ter direito a três palavras e a Marina vai ter direito a três palavras E aí ela vai ter que tentar adivinhar o que a gente tá falando Então, tipo assim se ela adivinhar mais as minhas palavras eu ganhei Se ela adivinhar mais as palavras da Marina a Marina ganhou Tá bom? E... A nossa foi animada E ela vai ter um minuto Tá bom, Mariazinha? Um minuto pra aceitar as palavras Tá? A gente vai colocar o segundo aqui E é isso aí, gente Então a gente vai colocar o fone na Mariazinha Tá vendo a sua orelha? Aham Então, gente, a gente vai começar Vou fazer pedra, papel, tesoura com a Marina pra ver quem vai começar A gente vai preparar as frases na hora E aí a gente vai fazer pedra, papel, tesoura E vai colocar o segundo aqui Tá bom? Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ah, Marina começa, gente Então vai lá Você já tem sua palavra? Aham Começou, gente Eu sou a Frozen Eu sou a Frozen Eu sou a Frozen Eu sou o Vum Eu sou a Frozen Sou Bel Eu sou a Frozen Eu sou a Vuzeta eu sou a frozen eu sou a vo eu sou a frozen eu sou a frozen eu sou a eu sou a eu sou você então tá zero a zero ainda pra mim eu gosto de eu sou eu sou dia 6 eu gosto 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 de frutas eu gosto de você eu os de eu gosto 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 ó ó eu gosto os de fruta se você eu eu gosto gosto de fruta eu gosto de você eu gosto gosto de você fruta fruta eu gosto de fruta eu gosto de fruta eu gosto de fruta eu gosto de fruta ah não marinha você tem que ir mas atenção tá porque senão não dá agora a maria tá zero a zero gente você tá escutando nós? não não tá escutando eu sou linda eu sou linda ahhh ei eu sou linda ahhhh acertou então a maria tá ganhando você mesmo que eu que fez? eu fez sua uma a maria já fez duas e ela tá ganhando tá com uma eu vou acertar de você vindo voca tua gloria Eu amo dançar. Eu amo des... Eu amo... Eu amo... Eu amo... Amo dançar. Desta. Dançar. Eu amo você. Que? Vai. Você vai. Eu amo... Amo dançar. Dessa. Dançar. Dela. Dançar. Ah, eu gosto... Eu dan... Eu amo dançar. Ela tá ficando esperta. Agora tá empate. Eu... Amo dançar. Agora é a Marina. Eu dei uma judida, a pessoa seca a cabeça. Agora não pode, agora não pode. Eu também. Eu também. Jesus. Jesus. Te ama. Ama. Te ama. Me ama. Jesus. Jesus me ama. Te ama. É o quê? Jesus. Jesus. Ti. Mi. Ti. Jesus. Mi. Ti. Jesus. Ti. Ni. Ti. Ni. Ti. Ni. Ti. Ti. 警察. Ti. 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 Que? Te ama. Ti. Ti ama. Jesus. Me ama. Ti. Je. Jus. Me ama. Ti ama. Ti ama. Ti ama. Ti ama. Ti ama. Tao é oé. Ti ama, mas demorou. Clizer. Me? Eu sou Uma princesa Uma princesa Uma princesa Eu sou uma princesa De Jesus Eu sou Jesus Eu tô passada, chocada Meu Deus Jesus Eu sou Eu sou Uma princesa Uma princesa De Jesus De Jesus Ah não, vem Ah não, Maria Então eu ganhei Eu ganhei Ela sempre ganha Eu ganhei Eu amo essas duas Agora a Marina Agora a Marina vai pôr Como ela perdeu, ela vai colocar o casco E a Maria vai ter que falar uma palavra pra ela E ela vai ter que adivinhar a palavra E a Maria pode ajudar a Maria Ela vai ter um minuto também, gente Na hora que você falar, pronto, ela aperta aqui O que você quer falar pra ela? Você já sabe ou não? Eu gosto de bolo De bolo? De bolo Eu Eu Gosto Eu Gosto Gosto De De Eu gosto De De Bolo Mundo Bolo Muro Bolo Mouro Mouro Fala de novo Fala de novo a frase Molo Fala de novo a frase Bolo Molo Bolo Morto Eu gosto de morto Eu 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 Gosto Gosto De De Bolo Molo Molo Bolo Bolo Esse Ganhou Eu 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 É É Isso É Bate Aqui Bate Aqui Bate Aqui Não Vamos fazer Assim Pronto É Isso É Isso O Vídeo Foi Esse Vocês Gostou Você Quer fazer Um Comigo Agora Eu Vou Ter Mas Eu Ganhei Mas Eu Tenho Então Vamos Lá Gente Corta Aí Que Casar Mas É Casar Então Eu Gosto De Você É Eu Gosto De Você Eu Gosto De Você Acertei Acertei Uhul Já olhou Pra alguém E pensou O que Passa Na cabeça Dela Eu 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 Márcio Graz Você Não Gostou Não Mari Você Quer fazer Outra Vamos fazer Outra Uma vez É o mais Difícil Vamos fazer Mais Difícil Espera aí Você 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 É É É Você não tá falando Não Você é a Elsa Você é alta Você é a Elsa Você é a Elsa Ela é forte Te agradeço Ganhei Deixa eu ver Deixa eu ver se tá bem alto Falta Você Você É É Muito Muito Esperta Que Esperta Esperta É É É Isso aí Gente Esse foi o vídeo De hoje Deixa seu like E até Quarta Que vem Tchau Segue a gente Nas redes sociais Beijo da Beijo Maria Beijinho Se vocês Quer mais um vídeo Pra Maria Comenta aqui Eu sei! Não! Uh oh!